Boa noite, seja bem-vindo ao Jota ao Quadrado. Estou de regresso esta semana na companhia de Joaquim Jorge e Jorge Queiroz. Antes de mais, agradeço a presença dos dois. Seja bem-vinda. Obrigada. Já tive todas as saudades suas. Eu, pelo menos, a mim vão me deixar de chamar só o Joaquim. E agora a particularidade é que ela vai passar a olhar mais para ti do que para mim. Não é verdade, não é verdade. E eu prometo que a partir de agora... É compreensível as pessoas na vida gostam sempre mais. Põe o reloginho aqui para contar o tempo que está. Põe o reloginho e diga outra coisa. E diga às pessoas, para falar um bocadinho mais depressa, que não sejam... Dizem mal dos políticos. São pior do que eles lentos para explicar as coisas. E perdem muito tempo. Mas está a querer mandar uma mensagem a alguém? Não, está a dar chá para mim, mas eu não ia puxar. Só tomo café. Muito bem. E quando mando recados, digo diretamente. À boa disposição. Já estamos a começar bem. Sempre na maior. A crise basta o país. Exatamente. Vamos começar com as diligências iniciais, como sempre. As perguntas, Joaquim Jorge, que nós temos habitualmente neste programa. Será que esta crise política aconteceu porque o PS desejava eleições? Acha que José Sócrates se vitimizou? Claro que sim. Não tenho a mínima dúvida. Ele pensa que as perguntas são só para ele. Não, se não dá a minha opinião. Eu acho que eu leia a pergunta. Quem vai ler as perguntas sou eu, daqui a nada. Vamos lá então. Vamos responder. Acha que sim, Jorge Queiroz? Claro. Claramente. E vou abordar. Porque, claro, era mal demais. Era passar um rótulo de estúpido aos Açocas. Dizer aquilo que fez isto sem essa intenção. Teve caos técnicos do FMI e do Banco Central Europeu, durante duas ou três semanas, não sabe ao certo quanto. Negociou. Sabia que estava na iminência de ser conhecido que o déficit não era, afinal, menos de 7%, mas era mais de 8%. Estava na véspera de saber que o PIB, em vez de estar a crescer, estava a crescer. Já tinha estado em recessão. E sabia que ia para o Conselho Europeu onde isso devia ser dito. Portanto, ele quis armar uma crise política. E continua, aliás, reparo que ainda ontem todos os políticos, e aqui, são os dois iguais. Só os vejo a tentar ser muito lestes a vir à televisão e dizer que a culpa é do outro. Mas não vejo ninguém a discutir o país. A discutir soluções. Joaquim Jares, quanto a si, qual é a sua resposta? Não, porque ele tem a agenda dele, e a agenda dele coincida ou não com o país. Não, não acho nada com o que ele está a dizer, é verdade. Porque o problema é aquilo que eu já digo há um ou dois anos. Há desde outubro de 2010. Portanto, é há um ano. Isto é, o povo português é super inteligente. O maior castigo que se está a fazer ao José Sócrates não é o PSD, nem é o FMI, nem é o Jorge Queiloja, nem é o Joaquim Jorge. É ter-lhe dito ganhas, mas não com a maioria. É o maior castigo que se pode dar a um homem que tinha a tática do quero, posso e mando. Agora, compreendo um bocadinho o que ele diz, mas ele não tem outra saída, porque se sair agora, o pântano ainda não existe e não pode. E ele acha que vai dar a volta, porque o Sócrates tem outra particularidade, além de todos os atributos, é um corredor de fundo. Aliás, ele faz maratona. O que é maratona? Ele está habituado a sacrifícios, a ser atacado, a resistir, a ser perseverante, a ter a endurance. E ele vai aguentar a parada, porque as pessoas pensam que o PSD já ganhou, estão enganadas. Estão enganadas. Porque esta coisa dele, cavalgar os partidos e falar diretamente para o país, as pessoas ouvem. Porque as pessoas, entre ele e o FMI, honestamente eu não o queiro, mas eu prefiro a ele. Porque se o FMI entrar aqui, eu deixo de ter o 13º mês. A Segurança Social é revista e aumenta a idade de reforma de 65 para 67. Repare que foi em 5 anos, 5 anos. Enquanto nos outros países é 25, 30 anos, lentamente. As reformas antecipadas são penalizadas. Acontece que as pensões podem ser degradadas já. O salário mínimo diminui. Há desemprego nos funcionários públicos. É isto que o FMI vem? Não quero o FMI. Posso falar? Não quero o FMI. Este não é o Sr. FMI. Não quero o FMI. Vamos falar com o Sr. FMI, então. O problema não é o que tu queres. Eu também não quero. O problema é que ele tem que vir. Não, tu queres porque achas que eles resolvem melhor o problema, porque este governo não manda incompetentes. Este governo é manifestamente incompetente. Vamos lá. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Podemos assistir ao fim da Comunidade Europeia? Agora respondo eu. Claro. Quer dizer, para mim a Comunidade Europeia é o mal menor. Nós até agora usufruímos. Gastaram a torte e direito, Ferraris, grandes vidas, viva Cancún, dividir carros, montar empresas e não hoje li uma coisa que é abismal, que é aquilo que eu digo a fuga aos impostos. Repare, eu tenho aqui uma particularidade, uma coisa que ele comunga da minha opinião. Então é possível 3 quartos da receita de IRC, cobrada em 2000, foram pagos apenas por 2% das empresas, as empresas apresentam todas prejuízos. Isto chama-se subfaturação. E os prejuízos podem ir para os anos seguintes. Quer dizer, matem lá o carro. Como é que uma empresa que desse prejuízo, não sei se concordas comigo, 2 anos ou 3, ou havia que haver uma auditoria, eu fechava. Repare, eu pago o IRS, ele paga você, nós todos. O que é isto? Isto é que é fraude fiscal, viva. Isto é que o Pedro Passosco lhe devia falar. Que aquele pagamento por conta era só para inglês ver, entre comas, não é? Nesta gíria de palavreado, que era para pagar aquilo que nunca pagaram. Exatamente. Não, eu acho que a comunidade europeia, só para terminar, eu gosto imenso, mas não leva mal. Acho que isto é um palácio de velhos, com cheiro a mofo. E é verdade, em que mandam uns bitites e umas bocas, e que dizem que fazem, não fazem nada, e olham-me para o lado, parecem, sabe o que é que me faz lembrar a Europa? Aquelas pessoas de família, com nome, que não têm onde cair mortes. Isto é preciso de uma grande remodelação. O que já acho que era hoje? Concordo, acho que a Europa é uma coisa indiscutível neste momento. Não vale a pena discutir a Europa, porque não há alternativa à Europa. Quer a gente goste, quer não goste. Não era esta a Europa que nós queríamos, pelo menos eu falo por mim. Não era esta a Europa que eu gostava que tivéssemos. Futuro de Portugal. Futuro de Portugal é isto. Para terminarmos o programa. Eu gosto de coisas concretas, que é aquilo que eu lhe digo a Real Político, que é. É lamentável haver eleições e ser uns prazos que estão alargados. Eu sou a favor que se altera, vê, o sistema político enferma deste problema. Mas, repare, nós falamos de tecnologia, SMS, Facebook, Twitter e outros, que há muito mais. Flickle, que é para pôr as fotos e as imagens. E porquê é que não se diminuiu o prazo para convocar eleições? Muda-se a Constituição e rapidamente vamos ter, e isso é o terrorismo, tanto tempo, três meses, para o país estar parado? Que democracia é esta que está? Ah, fatos escuros sempre com aquela coisa, não evoluem. São os outros, aquele protocolo todo, e hoje no Conselho de Estado, todos, cada um teve que tomar posse. Porquê é que não foram lá? No dia anterior assinavam e iam reunir e era menos tempo. Eu gosto de coisas concretas, não leva mal. Nós somos um país salamaleque. Esta coisa dos prazos irrita-me. Por exemplo, é uma coisa que vejo, por exemplo, o Pedro Passos Coelho. Fala tanto em sociedade civil que nas listas mete a gente independente. Futuro de Portugal. Negro. Zero. Zero. Não, eu acho que Portugal tem futuro. Não, ele é mais... Já as queiras. Não, não, não. Portugal tem futuro. Eu não distingo as coisas. Como é que vê o futuro de Portugal? Eu estou sinceramente, hoje, como economista, estou sinceramente muito preocupado com a situação pela falta de financiamento da economia. Agora, Portugal vai ter futuro. Claro que tem futuro. Portugal já venceu situações. Sabe que há uma coincidência no tempo perversa. Nós liquidamos, na semana passada, o último financiamento da queda da monarquia, contraída quando a República entrou e venceu a monarquia. Tivemos que reestruturar, estávamos completamente falidos, a monarquia está completamente falida, e temos que reestruturar a dívida, não se chamava de fundamentalização, se chamava de outra coisa qualquer. Pagámos, na semana passada, a última trans desse financiamento, passado 100 anos. Eu só acredito em Portugal. Eu acredito que nós vamos ter solução. Tenho muito, daqui a quantos anos. Quanto mais tarde forem tomadas as medidas certas, pior vai ser a solução. Eu acho que as eleições não vão resolver nada. Isto vai continuar. O Sócrates teve o país na mão dele, teve uma maioria absoluta e não conseguiu fazer nada. Quer, tinha o país aos pés dele. Portanto, é o que eu pedo os governantes, não é do povo. Muito bem. Muito bem. Portanto, acho que é preciso é fazer um partido virtual, que se chama Partido Portugal. As pessoas deixarem-se de ideologia e de coisas concretas. Quem pode fazer isso? O Presidente da República. Joaquim Jorge, para terminar. Para terminar mesmo. Há um artigo na Constituição que diz que o Primeiro-Ministro, se for um homem digno, convoca sempre o Presidente da República para essas reuniões, para mostrar exatamente uma cooperação efetiva e real. E não é andarmos neste joguinho. Muito bem. É com este apelo, então, de Joaquim Jorge a um partido Portugal, é isso? Virtual. Virtual. Muito bem. Que terminamos, então, o J4. Nós estamos, então, de regresso na próxima semana, por isso, não perca, até lá.